Nos principais momentos, há uma rádio que está presente. Não parece oportuno que isso tenha sido e, portanto, o tempo desse aspecto é acabei por sair tão bem. Rádio Pax. Informação em primeiro lugar. Olá, viva a todos, muito bom dia. Estamos em direto, uma vez mais, do hipermercado do Continente, na cidade de Bejo, onde, desde ontem e até ao dia de amanhã, herdado de Valda Rosa em Ferreira do Alentejo, ajudar a conhecer e a provar as suas variedades de uvas, que são naturalmente beijadas pelo sol do Alentejo. As uvas do Valda Rosa, que são naturalmente muito procuradas. Hoje é sábado e, como é normal, o hipermercado está com muita gente às compras, também antes de almoço. É uma hora sempre muito selecionada pelas pessoas. Comigo já tenho o Sr. Comendador António Silvestre Ferreira. Muito bom dia e obrigado pela sua presença. Estávamos aqui em off há pouco a conversar, estava-me a dizer, e eu subscrevo por baixo, naturalmente que é uma honra, Valda Rosa, estar presente aqui no continente de Bejo, próximo da população da cidade e da região, não é, Sr. Comendador? Bom dia. Bom dia. Na realidade, eu estou muito contente pelo privilégio que me é dado de apresentar de uma forma tão digna as uvas do Valda Rosa à população da nossa região. Na realidade, eu gostaria muito de receber as pessoas na herdade do Valda Rosa para, no local, ter, enfim, este privilégio. Como não é possível, enfim, mostrar a toda a gente, eu aproveito esta oportunidade da melhor forma possível. No entanto, ficou o convite, para quem nos quiser visitar, que estamos, enfim, inteiramente abertos e ficamos muito honrados com esse privilégio. A herdade do Valda Rosa vem a desenvolver um trabalho que é muito importante, estamos, sim, muito, sentimos muito dignificados pelos elogios que a todo momento recebemos, não só do mercado interno, como também e especialmente do mercado externo, onde as nossas uvas, na realidade, estão a brilhar, recebemos vários elogios dos controles de qualidade dos mais diferentes supermercados em diferentes países onde estamos a escutar, como, por exemplo, a Polónia, para a Inglaterra, para o Luxemburgo, para a Angola, enfim, e isso mostra as condições fantásticas que a região tem para produzir frutas de grande sabor. Então, fica também esta mensagem de esperança para os produtores da nossa região, para saberem que, efetivamente, nós temos todas as condições de produzir para exportar e, enfim, isso também me faz sonhar muito com o futuro que a nossa região tem para que, agora, com a água do Alqueva, as nossas propriedades possam ser, finalmente, produtivas. Perguntava ontem aqui ao seu colaborador Ricardo Costa e pergunte-lhe assim, já não há desculpa para não produzir? Temos água, há regadio, há terras para trabalhar, não há desculpas para produzir? Nós, na realidade, temos o principal. Temos os ótimos agricultores que sempre produziram e que, ultimamente, não têm tido condições para o fazer. Temos também umas condições inigualáveis de clima e, agora, água. Precisamos, naturalmente, da atenção dos nossos dirigentes para que deem condições aos produtores para que eles tornem as suas propriedades rentáveis, porque tudo isto não funciona se os agricultores não conseguirem ter sucesso, não conseguirem ganhar dinheiro com as suas atividades. E isso, naturalmente, depende dos nossos líderes, depende de quem comanda, de quem controla, de quem abre os nossos mercados de uma forma, enfim, mais ou menos indiscriminada aos produtos externos que vêm aqui concorrer, muitas vezes, de uma forma, enfim, que não é a mais correta, que não é a mais certa. Então, nós precisamos de muito da atenção dos especialistas do governo para não deixarem que os nossos agricultores lutem, 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 lutem e que depois não consigam. E, então, enfim, tudo isto tem que ser mudado. Doutor Ministro, esta iniciativa está a ser, de facto, sucesso, está a ser realizada aqui no continente. As pessoas, e por exemplo, eu também vi ontem, promovam as uvas, gostam do produto e levam para casa, não é? As uvas que nós produzimos no Val da Rosa realmente são de grande qualidade. Mas, agora, também temos as uvas sem grainha, que são uma forte atração, porque é uma novidade e nós estamos vindo a trabalhar e a selecionar variedades das mais importantes a nível mundial, algumas das quais têm se desenvolvido muito bem na nossa região. E, então, nós também temos a possibilidade de mostrar esse inigualável sabor das uvas sem grainha produzidas na nossa região à população. E estão todos muito contentes e nos dando todo este prestígio que muito nos honra. Prevêm-se outras iniciativas deste ano, num futuro próximo, seja em Beja, seja noutros supermercados da região e do país? Nós sempre temos interesse em mostrar ao país como um todo as nossas uvas. E, na realidade, os supermercados têm-nos dado essa possibilidade e cada vez mais pondo as nossas uvas, digamos, por forma que elas possam ser degustadas nas suas lojas. Isso está a acontecer, está a acontecer cada vez mais, e nós estamos a colaborar e a dar de tudo para que, na realidade, a população como um todo em Portugal tenha o conhecimento e saborei estas uvas produzidas na Valdarosa, nomeadamente as uvas sem grainha. A Valdarosa, sebejamente, já destacado no panorama nacional e internacional, não há político nenhum, e isso posso testemunhar, que não visite a Valdarosa, entre outras individualidades públicas e privadas, um nome que se afirmou e que pretende afirmar cada vez mais dentro e fora de portas. Sim, nós temos sido muito festigiados e isso, naturalmente, tem-nos ajudado, porque as pessoas ficam curiosas e acabam provando nossas uvas, e depois de as provarem, normalmente ficam clientes. Mas, sobretudo, eu penso que, como alentejano, eu tenho o privilégio de estar a contribuir para que a nossa região possa desenvolver-se mais a fazer esta agricultura nobre, que é perfeitamente possível ser levada a cabo na região, e espero poder contribuir para que cada vez mais isso aconteça. Acho que este meu modesto contributo acaba, digamos, mostrando que os nossos produtos são facilmente exportáveis. E a agricultura, como eu costumo dizer, nomeadamente este tipo de agricultura, é, penso eu, poderá ser a mola de salto para o desenvolvimento do nosso país, porque, a curto prazo, é a atividade que mais empregos dá, a curto prazo é a atividade que mais riqueza pode trazer para o nosso país, porque, como eu costumo dizer, se nós quisermos criar postos de trabalho através de indústrias, precisamos de dois anos para fazer a indústria, e depois precisamos de 20 mil euros por posto de trabalho. E se nós quisermos fazer uma agricultura regada a sério, nomeadamente para exportação, e não só, também para abastecer o mercado interno, o que não tem sentido, nós estarmos a importar estes caminhões de dinheiro com produtos que vêm de outros países, mais de 3 mil milhões de euros de batatas, de tarraba, não sei quem, tudo coisas que nós podemos produzir à vontade aqui, e mais, e que podemos exportá-las. Portanto, eu penso que esta agricultura, nomeadamente, esta bênção que foi para nós, o Alqueva, isto deve ser aproveitado de uma forma profissional, para que nós, a curto prazo, possamos exportar, possamos dar empregos ao Val da Rosa, por exemplo, dá, em média, agora temos mais ainda, no fim do mês, tive também a satisfação de pagar a mais de 550 pessoas no fim do mês. Isto é a agricultura que faz isto. Então, nós podemos multiplicar muito o que o Val da Rosa está a fazer, e podemos exportar, exportar, nós não temos mãos a medir para exportar. Em relação à rentabilidade, isso, naturalmente, é uma outra questão. Às vezes, nós não conseguimos obter o que gostaríamos de obter, mas o facto dos nossos produtos serem desejados a nível internacional, naturalmente, alarga e muito as nossas esperanças. E se nós formos bons profissionais, nós temos condições de fazer com que esta nossa região, médio para curso prazo, seja uma região muito importante a nível da agricultura europeia. Como diz o Presidente da República, é fundamental isto também para combater a crise interna, aumentar as exportações e diminuir as exportações. É um ponto que deve pôr em prática, como mais que é possível, o Val da Rosa já faz, não é? Eu permitia-me a voltar a dizer ao senhor que, na realidade, quando nós, e voltando ao exemplo da indústria, quando nós exportamos um automóvel, nós estamos a exportar relativamente pouco do que é nosso, porque a maior parte dos componentes são importados. E então, quando nós exportamos uma uva para a Inglaterra, uma uva produzida no Val da Rosa, nós estamos a exportar praticamente 100% daquilo que o nosso Alentejo está a produzir. Então, a agricultura deve ser encarada de uma forma diferente. Os nossos agricultores devem ser respeitados, o que não tem acontecido nos últimos anos, com uma profunda injustiça. Não tem qualquer sentido nós estarmos a ver a nossa classe ser denegrida da forma que o é. A nossa classe tem que ser olhada com respeito, tem que ser olhada de uma forma diferente do que tem vindo a ser, na medida em que, como eu digo, acredito que a curto prazo seja a agricultura o setor que mais rapidamente pode dar empregos e trazer riqueza para o nosso país. Muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas explicações, Sr. Comandador Colvestre Ferreira, o proprietário, o gerente da herdade de Val da Rosa, que está aqui, conforme eu disse, em instantes desde ontem e até ao dia de amanhã, a promover, a mostrar, a dar a provar todo o produto que se faz no Val da Rosa. Eu vou só também perguntar aqui à Dona Bernadette como é que tem estado a correr as coisas. Dona Bernadette, bom dia. Bom dia. Já estamos nós em direto para a Rádio Pax. Então os clientes têm de ir a pedir muitas informações e provar as uvas? Sim, têm a vida grande afluência. Eles provam e gostam e compram. Para informações? Sim, alguns, a maioria não, porque provam e veem a qualidade delas, que é superior, e levam e pronto, ficam contentes. Hoje é sábado, tem-se notado um aumento também de procura, não é? Sim, sim, exatamente, mais gente. Muito obrigado. Eu vou só falar com esta consumidora. Bom dia, estamos em direto para a Rádio Pax. Já conhecia as uvas de Val da Rosa? Sim, eu sou aqui da região. É consumidora frequente? Frequente. Qual é o produto que mais gosta? É a uva sem grinho ou são as demais variedades? Não, eu gosto pelo comum. Não me confio muito. Não me dava confiança ao facto de elas não terem grinha, apesar de serem gostosas. O que é que destaca as uvas de Val da Rosa de outras uvas que já têm aprovado? Não, não é que tenha um destaque. As uvas são aqui da região e dá-lhe vontade que é de promover-lhe o que é da nossa região e por isso que eu prefiro esta. Muito obrigado, senhora. Bom dia. Portanto, Val da Rosa é apetecível. As uvas da região são muito, muito conhecidas, muito procuradas. Os clientes também são bastante atacados por aqui neste sábado de manhã. Nós daqui a pouco da parte da tarde, cerca das 14 horas e 15 minutos, vamos estar de regresso. Será a nossa última intervenção neste fim de semana e em jeito de balanço, ainda que no dia de amanhã a Val da Rosa continue a fazer, de facto, esta ação de promoção dos produtos de Val da Rosa, além de provar as uvas, pode também levar um brinde. Daqui a tudo, continuação de bom dia, voltamos às 14 e 15. Nos principais momentos, há uma rádio que está presente. Não me parece oportuno que isso tenha sido e, portanto, tendo desse aspecto, eu acabei por sair tão bem. Após a minha tomada de voz, falarei tudo o que quero executar, quais as minhas comunidades. Eu não tenho um aumento de sentido de luta nenhuma. Eu estou sempre e permanentemente a trabalhar. Rádio Pax, mais informação, melhor música, 24 horas por dia, informação em primeiro lugar.